Música Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Esse daqui, se eu não me engano, é o Rich Gaspari Um dos caras da Old School, espetacular Olha só o que vocês deveriam estar fazendo Olha só A gente vai explicar Como isso daqui é sensacional E a merda que vocês estão fazendo hoje Olha só Banco Pra você ficar Isso aqui, é isso que eu falo Vamos ver o que ele vai aprontar aqui Vou ter que pausar aqui Isso daqui É o esquema Que o Sebum estava fazendo Eu já fiz um vídeo sobre o Sebum Porque a moda, aqui ele melhorou um pouquinho Não está tanto Aqui vocês vão ter que Isso aqui é a única coisa ruim Do Rich Gaspari Eu acho que é o Rich Essa sim, eu tinha que saber Eu acho que a única coisa ruim do Rich Gaspari é aqui O que é o esquema? Quando você for fazer É tanta moda Em um exercício Tão básico De uma remada Que eu realmente não entendo Vocês cansaram de fazer força? É isso, canso não Cansei Agora eu quero brincar Ah velho Está grande para isso Então já deixa o seu like Compartilha Se inscreva nesse canal Porque esse canal A gente é solo A gente é solo É no ventilador Na cara Não é no ar-condicionado E não é no neon É aqui É na luz É o seguinte A moda O que era? É o pé Do lado do peso Na frente Eu já fiz vídeo sobre isso Não tem nada a ver E só atrapalha Quando vocês forem Fazer uma remada assim É pé Do lado do peso Lá para trás Olha o que aconteceu Ele jogou mais para frente Olha a coluna lombar Olha só Eu vou ter que desenhar Eu vou ter que desenhar Desenha aí Zezinho Você acha que isso É coluna lombar Para fazer exercício? Se você acha Cara Guarda dinheiro Guarda dinheiro Para Fisioterapia O médico ortopedista Guarda dinheiro Tá? Tá? Então é o seguinte É pé lá para trás Para endireitar essa coluna Questão número 1 resolvida Aqui também É old school Os caras ainda não tinham tanto Enfim Mas o que é bacana aqui? Cara Um banco Para o teu tronco Ficar horizontal Para você ter grande amplitude Então olha Não faz essa posição não Mas O que vocês tem que fazer Olha lá Ó Per É per É Olha lá Ele vai jogando até mais para trás Para né É normal velho Que pé lá na frente Olha lá Que espetacular velho Ó Serrote Rebada Serrote Oh ele vai fazer Ó Vamos lá Ó Barra romana Quem tem barra romana hoje? Eu tenho Ó Aqui é a barra romana Até o cheiro dos anos 90 Tá aqui Que espetacular Quem que tem barra romana hoje? Ninguém Olha lá Ó Puxada Na nuca Ou Puxada por trás Como vocês quiserem Olha que espetacular Olha Nossa Velho Olha lá De boa Olha lá Eu sei que não é uma frase muito bonita Mas olha lá Tira a cabeça Ah que espetacular velho Meu Deus do céu Nossa Eu fico emocionado né Zezinho Eu fico emocionado Mas pessoal Ó Olha lá A gente já vai pro que vocês estão fazendo hoje Tá Uma alongadinha Concordo Uma Alongadinha lá Ó Olha aí velho Olha aí Ah mas toma pra cacete Vai Toma E fica sentado no sofá Faz isso Ó É o Richie Gaspari né Os caras dos anos 90 Olha lá Pessoal Pra desenvolver É isso daqui Uma boa remada E os produtos da Growth Pra quando você chegar em casa Ou no pré treino né Como a beta alanina É essa aqui que eu uso ó A beta alanina da Growth E agora Pra aumentar a resistência E ficar Ficar grande velho Tá É cientificamente comprovado Que melhora a resistência Durante os treinos E você pode usar Agora Agora você pode usar O cupom hardcore de desconto Direto Direto Eu desbarrei aqui no Zezinho No site da Growth Pra pegar o melhor produto O mais barato Usando o cupom hardcore de desconto É o verdadeiro Tá Não arrisca não Vai direto no site da Growth E muito obrigado A todo mundo Que está usando o nosso cupom Porque se estamos com isso daqui Ó Zezinho É pra ajudar velho Viram como é que faz aqui Agora A gente Não está direto aqui O Zezinho está falando Maurício Não roda não Que você vai mostrar coisa Que a gente não pode mostrar Vai nos Entra no celular Eu vou te guiar onde é que está E eu vou cortar o corte E aí a gente já volta Beleza Assustou Nós chegamos aqui Fossei no meu celular Ó Esse cara é da gringa Ele até que tem um corpo bacana Ele está Né Ele está Não está querendo mostrar o rosto Mas olha Que ruim que é isso daqui Você está fazendo isso velho Isso aqui Olha lá Só está no ombro Só está na cintura escapular Dorsal aqui não tem nada Ele Mano Somado O balanço de troco que ele faz Tá Olha Olha o braço O braço não tem remada nada Ele puxa o braço pra cima Com rombóide Com trapézio Cintura escapular Dorsal aqui não tem nada Que medo é esse De fazer uma remada serrote Olha aí velho Não Porque eu não posso usar o bíspis Que não sei o que lá Não Que medo é esse inferno Olha lá Ele está puxando só nos interescapulares Rombóide Trapézio médio Só velho Olha o braço Olha lá o braço Que tinha que fazer assim pra remar Ele está inerte Parabéns pra você Parabéns E o complicado O tanto de influência Que fica fazendo Essa porcaria aqui Nossa Ridículo Vem velho Acorda mano Acorda Deixa eu ver pra onde Que eu Ah tá Vem pra cá Agora Tá beleza Olha lá Ó Remada Remada O que vai resolver É toda Uma configuração Toda velho Tá Não é pegada Não é pegada Não é pegada supinada Pegada pronada Pegada fechada Pegada do cacete Isso daqui Tá uma remada bacana Tá uma remada bacana Mas isso aqui tá muito mais Dorsal tem pouco aqui Isso aqui tá muito mais pra trapézio Né Interescapulares Desromboide Enfim Ele movimenta muito o tronco Ele usa muito o ombro E a função do dorsal Que é de remada Tem pouco velho Ah tem pouco O braço passa muito Ah lá Isso aqui tá mais pra deltóide posterior Interescapular A função de remada Com o braço remando É pouco É pouco Ah lá E o dorsal dele fica liso É lógico Ele tem até as costas bacanas Mas esse exercício aqui É mais interescapulares Ele deve fazer outros bons exercícios Né Talvez no começo da carreira dele Mas isso aqui tá ruim Então remada É muito mais Como você tem que se organizar No exercício velho Porque aqui tá uma supinada Né Uma remada supinada O clássico pra dorsal E aqui Tá mais interescapulares Ombros do que dorsal Né Zezinho até ficou quieto Ouvindo a minha explicação Né Zezinho Filhote de avestruz Com tabandou a bandeira Vamos lá O que que é isso daqui Olha lá Ele vem corcunda Né Esse cara aqui Ele é da gringa Olha lá Isso aqui Isso aqui tá bacana Tá meio exagerado o esquema aqui Mas tá bacana Porque Tem movimentação de braço Olha lá O braço vem E o braço vai Quer dizer O braço vai E o braço vem Dorsal tá nisso Velho Ah mas vai usar o bíceps Tô calmo Zezinho Tô calmo Tô calmo Tô calmo Ai meu Deus do céu Tá vendo Isso aqui tá bacana Provavelmente Olha lá Com uma longa dorsal Por causa da movimentação Do braço Usa o braço Velho Olha lá Pra mim foi nesse aí Que ele ganhou esse dorsal aqui Tá Tá bacana Tá bacana É mas também É o único bacana né Pessoal Isso daqui Esse movimento aqui Não me Enfiem No meio de um treino De dorsal Isso aqui Pode até ser um pouco De costa Costa Mas dorsal Não é Ele tá Abusando Olha lá Do movimento De interescapulares Tudo bem Mas a movimentação Dinâmica Mesmo Cara Que é É glúteo É glúteo É que ele Coloca um componente Muito forte De É Então tem lá O interescapulares Bacana Mas isso aqui A movimentação É no quadril É glúteo Isso aqui Não é Dorsal Tá Não me enfia No meio De um treino De dorsal Tá Então já deu pra entender Que esse cara É especialista Em ombro Né Cara Interscapulares Olha aí Espetáculo O que é isso aqui Aqui Ó Ó Provavelmente Esse cara aqui Ó Ganhou Ganhou As costas Ele O dorsal dele Nesses movimentos Aqui ó Tá Não Nas remadas Né Porque olha só Ó o movimento de braço Como é acentuado Tá vendo ó E Movimento de braço Pra você Ganhar Dorsal Tem que ter Ah mas o bíceps Ô irmão Ô velho Não quer trabalhar o bíceps No dorsal É a máquina de pullover Lá do Dory Aids Ah não tem Faz o pullover Com corda Ah mas é fraco É fraco Pullover com corda Tem que ficar no final É fraco Faz movimentação de braço Deixa o bíceps Trabalhar Sai da geração Z Cacete Ô Inherno Ô Inherno Olha lá que espetacular Isso aqui tá bacana Isso aqui é um exercício Da geração Z Mas tá bacana Por quê? Porque tem movimentação De braço Olha lá Tem vontade Não tem que Não tá esse esquema De ficar se equilibrando Na bola Na rola Ô meu Deus do céu Ah isso aqui Esse cara aqui É outra coisa Beleza Entenderam Pessoa Zezinha Arruma essas coisas aqui Beleza pessoal Combinado